Novembro é o Black Friday, dezembro é Natal, ou seja, os bancos estão desesperados para aprovar crédito. Por que esse monte de cartão do Itaú será aprovado em massa? Por que esse monte de cartões do Itaú, Black, Dalatam, Azul, Signeture? Se eu perguntar para vocês, quantos de vocês foram aprovados no link do canal? Aqui vai chover de pessoas. O Santander reconhece a renda comprovada, a renda do salário. O Santander jamais vai somar a renda do salário com a renda da movimentação. Portanto, se você quiser que a sua renda da movimentação seja considerada, você precisa urgentemente tirar o salário do Santander. Se você manter o salário no Santander, o salário fixo, o banco não reconhece o salário movimentação. Portanto, se a movimentação é maior que o salário fixo, você tem que tirar urgentemente o salário do Santander. E não vale tirar o salário através de salário de transferência. Você tem que cancelar o salário e durante dois meses você não pode cair nenhum centavo na conta do Santander como salário. Se cair um centavo na conta do Santander, o banco reconhece o seu salário fixo e não a renda que é movimentada. Portanto, se você quiser a renda movimentada, não deixe que caia nenhum centavo no período de dois meses na conta do Santander. Se cair, começa tudo de novo mais dois meses pela frente. Exatamente isso que os bancos fazem. Então, se você pegar o segredo do crédito, qual é? Nome limpo, não ter excesso de consultas. Leandro, o que seria excesso de consultas? Gente, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine eu estou querendo comprar uma casa. Teoricamente, o banco que vai financiar para mim vai me consultar. Vai aparecer Santander, financiamento de casa, Leandro, uma consulta. Aí eu vou no Itaú e falo para o Itaú que eu quero financiar uma casa. O Itaú também vai me consultar. Duas consultas de compra de casa. Aí, eu não achei legal os dois juros, eu vou no BRB e falo, BRB, eu quero comprar uma casa. Três consultas. Nesse meio tempo, sem eu pedir, o Santander me consulta de novo para me dar um cartão de crédito. Quatro consultas. O Bradesco, sabendo que eu estou buscando por casa, o Bradesco me consulta sem eu pedir. Sim, consulta. Então, pode acontecer de aparecer no meu relatório consultas que eu não pedi e consultas que eu estou fazendo a compra da casa. Então, o banco, ele não é burro. Ele sabe que se apareceu lá Santander, financiamento imobiliário, Itaú, financiamento imobiliário, Bradesco, financiamento imobiliário, BRB, financiamento imobiliário, eles sabem que eu estou cotando o financiamento de uma casa. Então, neste caso, essas consultas não são prejudiciais a mim. Essas consultas não vão me prejudicar em nada, porque eu simplesmente estou cotando juros para comprar uma casa. Agora, neste caso, que vocês estão vendo, é diferente. Aqui no caso, o William, ele está puxando crédito. O William está desesperado por crédito. Olha quantas empresas consultou o William em um mês para liberar crédito. Aí, neste caso, o William terá problemas. Eu quero comprar um seguro para o meu carro. Então, a Porto Seguro me consulta, isso é prejudicial para mim? Não. Nada a ver. Eu estou cuidando do meu bem, do meu patrimônio. Então, uma consulta da Porto Seguro para comprar um carro, isso não vai me prejudicar em nada. Financiamento de uma casa para consultar o Score, para saber os juros, não vai me prejudicar em nada. Agora, se eu estiver buscando por crédito, empréstimo, cartão, cheque especial, limites na conta, aí sim as consultas podem ser prejudicial para você. Nome limpo, score de crédito, cadastro positivo ativo, serasa, aprovação da conexão bancária. Você tem excesso de consultas dentro das normalidades. Então, duas, três, quatro, cinco consultas em um mês. de diferentes instituições financeiras, não tem problema algum. Agora, nesse caso aqui, 12, 13, 14, 15 consultas de crédito prejudicial. Então, galera, a renda, quando você tem uma renda presumida e uma renda fixa, prevalece a renda fixa. Se a renda presumida, ela for maior que a renda fixa no mercado, o banco quiser saber que não está batendo com as informações que ele tem, ele puxa a renda presumida. E aí sim, a renda presumida pode ajudar você na análise de crédito. O segredo do crédito, qual é? Eu ter o nome limpo, consultas não ser excessivas, ter o score bom, cadastro positivo, open fine, agora a conexão bancária, eu ter um relacionamento com a instituição, eu ter uma reciprocidade com o banco. Talvez a palavra reciprocidade, para muitos, não são a contento. A palavra reciprocidade significa, para que você entenda, é, eu te dou, você me dá. Eu te dou, você me dá. Então, eu te dou um cartão que você quer, o Autos do Banco do Brasil. Qual é o nosso relacionamento? Investimentos. Eu te dou o cartão BB Américas, para brasileiros que moram aqui no Brasil. O que você me dá em troca? Investimentos. Eu quero é eterno. O que você me dá em troca? Capitalização, consórcio, seguro. Então, reciprocidade é isso. Relacionamento é você se relacionar com o banco, movimentar a conta, criar um vínculo, mostrar para o banco que você usa débito, crédito, pagamento de contas, débito automático, ativamente com o banco. Tudo isso que eu estou falando para vocês, você destrincha o segredo do crédito. Você faz com que o crédito, ele se abra para você. De tudo isso que eu falei para você, nada disso você tem, fica um pouco mais difícil para você conseguir a aprovação do crédito. Novembro é o Black Friday. Dezembro é Natal. Ou seja, os bancos estão desesperados para aprovar crédito. Por que esse monte de cartão do Itaú sendo aprovado em massa? Por que esse monte de cartões do Itaú, Black, Dalatã, Azul, Signetro? Se eu perguntar para vocês, quantos de vocês foram aprovados no link do canal? Aqui vai chover de pessoas. Só ontem foram 36 membros aprovados no cartão do Itaú. O mês carrega mais de mil pessoas aprovadas no cartão Itaú. Então, assim, por que o Itaú está aprovando rápido e fácil esses cartões? Porque o Itaú quer que as pessoas gastem no mês de novembro e dezembro. Para fechar a meta com chave de ouro. Por que esses bancos estão liberando cartões sem anuidade? Black, Infinity, Platinum, Gold. Justamente para concluir o ciclo. Eu fecho o ano com chave de ouro. Meta de gastos, meta de aproximação, meta do cartão ativo, meta do adicional. Tudo batido. Então, se você busca pelo crédito, basta você seguir essas dicas. Não tem erro. Não tem problema você ter 3, 4, 5 consultas. Desde que essas consultas sejam consultas verdadeiras. Não tem problema você ter 3, 5 consultas. 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 Obrigado.